Era um sábado à tarde, tinha um camarada lá sem fazer nada. Sem WhatsApp, sem TikTok, estava tédio, tédio. Ele estava no tédio. E ele falou, eu vou colocar uma função aqui. Vou colocar uma função. Tá, tá bom, que função? Vou pôr aqui F de X é igual a 2X mais 1. Ele falou, eu vou pôr um número aqui, eu vou pôr um número aqui. F de 0. Eu vou colocar outro número. F de 1. F de 2. Ele quis testar os números aqui. Vamos lá. F de 0. Põe o 0 em todo lugar que tem X. Faça essa conta e chegue um resultado. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, põe. F de 1. Põe o 1 em todo lugar que tem X. E faça essa conta. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. F de 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Vou desenhar o gráfico desse negócio. Mas por quê? Porque é porque eu quero. Porque é sábado, tá meio garoando, eu quero desenhar esse gráfico. Presta atenção em tudo que eu tô falando. Eu conto uma historinha pra facilitar o negócio entrar na tua cabeça. O negócio vai começar, o caldo vai entornar daqui a pouco. Então presta atenção pra você entender. Mas era sábado à tarde, tava chovendo, não tinha chá e não tinha TikTok nem WhatsApp. O cara tava meio chateado, meio down. Ele tava down. Eu vou desenhar o gráfico. Foi lá e marcou um ponto. Quando X valer 0, F de 0 vale 1. Quando X valer 2, F de 2 vale 5. Marcou o ponto aqui. E aí ele sabia que se ele ligasse esses dois pontos, saiu o desenho de uma reta. Vitor, eu tenho uma dificuldade, gente, pra desenhar gráfico. Vocês não têm ideia. Desenhar, desenhar. Não é desenhar gráfico. Desenhar. Então aqui tá um ponto. Aqui tá outro ponto. E ele falou, meu, bonito esse gráfico. Esse gráfico é bonito. Gráfico bonito. Falou, enche o X, deixa eu identificar. Enche o F de X. E ele falou, meu, quero calcular a inclinação desta reta. Professor, por que ele quis calcular a inclinação dessa reta? Porque ele não tinha nada pra fazer. Aí ele falou, vou calcular essa inclinação. Mas quando ele quis dizer inclinação, ele não quis dizer ângulo. Ele quis dizer o seguinte. A cada um passinho que eu dou em X, quantos que eu dou em Y nesse gráfico? Porque olha só, tem uma reta, né? Tem uma relação aqui. Ele não tá andando plano aqui. Ele tá inclinado. A cada um passinho aqui, ele sobe alguma coisa. Outro passinho, sobe outra coisa. Outro passinho, sobe outra coisa. Como que eu calculo isso? Então eu já sei. Se eu dividir esta altura por este comprimento, eu vou conseguir calcular esta inclinação. Esta altura é uma variação no meu eixo F de X. Eu vou chamar de Y, pra ficar mais fácil, tá? Delta Y, a gente chama. Este comprimento, eu vou ter que pôr de outra cor, vou pôr em laranja. A gente chama de delta X. Eu vou calcular essa relação, essa variação desta altura por este comprimento. Professor, o que é Y? Porque ele falou, ó, pra não ficar confuso com F de X, eu vou chamar este eixo de Y. Y é igual, é a mesma coisa que F de X. Pra não ficar complicado, eu vou chamar de delta Y. Foi isso que ele fez. É sábado à tarde, né? Você sabe como que é, né? O pessoal fica assim. Você também fica assim às vezes. Eu sei, às vezes você pega um caderno e começa a fazer conta no sábado à tarde. Ele é desse jeito. Aí eu falo, tá, mas que altura é essa? Ele falou, ah, eu já sei. Essa altura, vê se faz sentido. Essa altura é o 5 menos o 1. Como é 5? É, daqui pra cá tem 5, não tem? Daqui pra cá tem 1. Se eu pegar 5 e tirar o 1, eu fico com essa altura. Faz sentido ou não faz? Então, eu vou pegar e calcular essa diferença de altura. Quem é esse 5? Esse 5 nada mais é do que o meu F de 2. Tá, F de 2 igual a essa conta, que é igual a 5. Então, olha o símbolo de igual. Olha o símbolo de igual. Então, F de 2 é igual a 5. Vou pôr aqui F de 2. Pra ficar claro pra você. O 1, quem que é? O 1 é o meu F de... 0. Não tá aqui o símbolo de igual? Isso é igual. Essa conta que é igual a 1. Então, quer dizer que isso é igual a 1. Então, o meu F de 0 é igual a 1. Daqui a pouco você vai entender porque eu tô colocando as letras desse jeito. Certo? Então, é 5 menos 1 tenho essa altura dividido por esse comprimento. Quanto vale esse comprimento? Esse comprimento vale o 2 menos esse ponto que é o 0. Certo? É todo esse comprimento aqui. No caso, é 2 menos 0. E aí, ele calculou. Fez essa conta. 5 menos 1 4 sobre 2 menos 0 2 4 e 1 por 2 2 A inclinação desta função é 2. A inclinação dessa reta é 2. A cada um passinho que eu dou em x eu dou 2 em y. Um passinho em x 2 em y. Um passinho em x 2 em y. É isso que ele concluiu. Foi legal. Bacana. Eu descobri essa inclinação. Se você já viu derivada qual é a derivada dessa função? Qual é a derivada dessa função? Você vai. Se você sabe derivar você vai descobrir que é 2 também. mas a gente vai chegar lá. Aí, ele resolveu muito fácil isso aí. Muito fácil. Ele falou Poxa, está muito fácil esse exemplo. Vamos fazer uma coisa mais divertida que esse não está tão divertido. Ele pegou e fez isso aqui. Eu vou desenhar um outro gráfico. Enche o x. Enche o smx. Ele também pode chamar de x. Só que agora ele desenhou um gráfico assim. E aí, ele falou vou calcular a inclinação desse gráfico. Só que ele percebeu que é o seguinte. Esse gráfico a inclinação dele não era a mesma sempre. Olha que aqui a inclinação não muda. A inclinação a inclinação não muda. Está sempre a mesma aqui. Sempre a mesma. Não mudou. A inclinação do meu canetão não mudou. E esse aqui? E esse aqui está mudando. Está mudando. Está subindo. Está positiva. Foi diminuindo. Ficou zero. E começou a cair. Aí, ele falou caramba, agora lascou. eu não sei como eu calculo a inclinação disso. Mas assim, está meio entendioso, eu vou fazer assim. Vamos basear nesse aqui. Vamos basear nesse aqui. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Exatamente a mesma coisa. Mas presta atenção para você entender. Exatamente a mesma coisa. Foi isso que o cara fez em 1712 numa tarde chuvosa. Ele pegou e falou, bom, eu vou pegar um ponto aqui. Que ponto? Um ponto qualquer. Mas por quê? Por quê? Deixa eu pegar outra cor. Vou pegar aqui lilás. Vai. Lilás. Não, lilás vai ser daquele lado, né? Vou ter que pegar o laranja. Laranja. Ele pegou um ponto qualquer. E um ponto qualquer do outro lado. E ligou esses dois pontos. Por que que ele ligou esses dois pontos? Porque ele falou, olha, eu não sei calcular a inclinação disso. Mas eu sei calcular a inclinação de uma reta. Se eu transformar esse negócio numa reta, eu consigo calcular a inclinação dele. E aí ele desenhou essa reta escrota, zoada, feia, bem distante da inclinação que ele precisa. E aí ele disse, olha só, esse ponto aqui com relação a x, eu vou chamar que é x. Vou chamar ele de x. Porque eu não sei quanto ele vale. Não sei. Não sei. Eu não sei. Essa distância desse ponto para esse, eu também não sei quanto ele vale. Mas eu vou chamar de delta x. Delta x. Daqui para cá tem delta x. Vou desenhar uma reta aqui. Aqui é o ponto 1. Daqui para cá tem 2. Você concorda que aqui vai ser 1 mais 2 ou não? Concorda ou não? Estou no quilômetro 1. Andei mais 2 quilômetros. Eu vou estar no quilômetro 3. Concorda comigo? Concorda? Eu estou no ponto 0. Andei mais 2. 0 mais 2. Dá 2. Nossa. Dá 2. Eu estou no ponto 1. Andei 2. Eu vou estar no 1 mais 2 que é 3. Por que eu estou falando isso? Quem estava no ponto x ele mandou mais delta x significa que aqui é x mais delta x. Concorda comigo? Faz todo sentido. Ótimo. Maravilha. Maravilha. Então vamos lá. Vou apagar aqui para continuar. Então eu marquei esses dois pontos. Olha só. Se aqui era 0 e e o correspondente dele é f de 0 Vou fazer em vermelho. Se aqui é 2 e o correspondente dele é f de 2 se tivesse um 3 o correspondente dele era f de 3 se tivesse um 4 o correspondente dele era f de 4 se tenho 1 o correspondente dele é f de 1 se eu tenho um x o correspondente dele é f de x na verdade é que eu tinha que ter colocado em vermelho para ficar x mais delta x para ficar combinando aqui e aqui é f de x concorda comigo ou não? Se aqui é x o correspondente dele é f de x se aqui é x mais delta x o correspondente dele é f re x mais delta x não estou inventando nada de diferente o mesmo raciocínio daqui o mesmo raciocínio só que isso aqui era uma reta isso aqui é uma curva mas a ideia é a mesma a única coisa que ele ele não sabia ainda estava meio chovendo bastante que provoava muito a cabeça dele estava meio assim ele ainda não sabia como que ele ia chegar no resultado que ele queria porque aqui na verdade é uma reta distante uma da outra um ponto distante um do outro não tem nada a ver com a inclinação real a inclinação real disso aqui é isso aqui ela está mudando e ele pegou e fez uma reta aí ele falou bom com tudo isso que eu tenho de informação eu vou agora escrever a mesma coisa que eu escrevi aqui a mesma coisa bom essa altura aqui entre esses dois pontos eu vou chamar de delta y essa aqui eu já tinha chamado de delta x ok então ele falou delta y dividido por delta x vai ser igual igual a quem que é delta y é esse de cima menos esse de baixo né é essa diferença aqui dessa altura do de cima pelo de baixo o senhor não entende não foi o que eu fiz aqui quem que era delta y 5 menos 1 o de cima menos o de baixo quem que é delta y o de cima menos o de baixo só quem é o de cima a o de cima f e x mais delta x menos quem é o de baixo f e x tá entendendo ou não tá entendendo eu preciso saber se você tá entendendo preciso saber que eu sei que o negócio é ingesto sei que é ingesto olha pra esse e olha pra esse tá olha pra esse e olha pra esse o camarada quis calcular a variação a inclinação dessa curva eu vou dividir a altura pelo comprimento quem que é essa altura a diferença desse ponto pra esse esse ponto de cima é o f de 2 que vale 5 ele pegou 5 menos o ponto de baixo que vale 1 e aqui é a mesma coisa quem que é o ponto de cima f de x mais delta x menos o ponto de baixo que é o f de x certo esse é o meu delta x dividido por esse que comprimento quanto vale esse comprimento delta x ok ok beleza descobri a inclinação da reta preta ok eu calculei a inclinação dessa reta preta só que não é isso que ele queria ele queria a inclinação dessa curva e aí agora vem comigo vem comigo você que tava ontem aqui comigo nos limites vem comigo era sábado à tarde ele tomou aquele chazinho e veio uma luz na cabeça dele ele falou se eu pegar esse ponto que tá desse lado e vim aproximando aproximando desse outro ponto desse outro ponto essa reta vai diminuindo vai diminuindo vai diminuindo vai diminuindo vai diminuindo ao ponto que um pontinho vai tá colado no outro quando esse pontinho tá colado no outro você concorda que a inclinação aqui vai ser perfeitamente a pterota baracurva aqui que virou uma balança perfeitamente imagina que o ponto tá muito próximo do outro muito esse ponto aqui essa reta vai fazendo isso aqui e o inclinou virou uma reta minúscula minúscula se ele fizer isso ele vai conseguir inclinação neste ponto ele vai conseguir saber quanto que tá inclinado neste pontinho agora tá uma grande arra ele tá um ponto aqui outro lado outro lado mas ele falou se eu aproximar aqui ele vai ficar tão colado tão colado tão colado que ele descobre a inclinação nesse pontinho tá bom tá bom pegou uns livros lá de cal aí ele olhou assim james stewart calculei ele olhou o que isso tem a ver com a surpresa de hoje o que isso tem a ver calculou abri uma página lá falou ah tem um negócio aqui chamado limites pro limites é se eu pegar se eu pegar esse treco aqui e fazer este ponto ficar muito próximo deste eu consigo descobrir inclinação nesse ponto e aí ele falou pra ficar muito próximo desse o meu delta x tem que ficar pequeno tão pequeno tão pequeno que ele tem que tender a zero ele tem que se aproximar de zero mas ele não vai ser zero aí ele descobriu a inclinação neste pontinho só que este pontinho é um ponto genérico o que é um ponto genérico professor? um ponto genérico é um ponto qualquer não é o ponto um um ponto dois ou um ponto três é um ponto qualquer tá professor se eu quiser descobrir a inclinação no ponto um faço essa conta e subscrito um onde tem x senhor mais o meu ponto é um x igual a quatro faço essa conta e coloco o quatro onde tem x senhor mais o meu meu ponto é um x igual a zero faço essa conta e ponho zero onde tem x entende eu sei que você não sabe entender o derivar ainda eu sei que você não tá entendendo essa fórmula direito mas você tá entendendo o conceito a ideia da coisa você tá entendendo que eu tirei a mesma raciocínio daqui pra conseguir descobrir a inclinação em um único pontinho eu peguei isso aqui agora ó e vi acompanhando aqui a curva e aproximando 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 deixei um coladinho do outro e essa distância ficou muito pequena muito próximo de zero e quando eu falo de proximidade quando eu falo de quase quando eu falo de chegando lá eu tô falando de limite de limite eu tô falando eu tô falando